Um tempo sobre a dificuldade do transporte público em Belo Horizonte, é uma luta. Aí Renato, hoje de manhã o que aconteceu? Chuva? Êêêê! Chuveu! Ou o ônibus quebra, ou bate, ou chove dentro do ônibus. Ô gente, o pessoal do bairro nacional... Tem que ficar assim, né? Dentro do ônibus. Tava chovendo mais dentro do ônibus que fora. Olha a imagem... O bairro nacional é o maior direto do busão lá, né? É a gente sempre receber. Eu falo, manda aqui no Instagram, arroba seu nome e seu bairro. Manda pra gente... No arroba Renato Rios Neto. Isso, o pessoal dentro do ônibus, Renato. De manhã, me acordaram cedo. Tiago, eu tô indo trabalhar. Olha como é que tá o ônibus aqui do bairro nacional em contagem. Vai chover mais aqui dentro que lá fora. Vai chovendo, chovendo. Essa situação aqui dos ônibus do Transimão. Ô Renato, a gente recebe toda hora falando dessa Transimão. Você pensa no motorista, o cara já ganha pouco, tem que trabalhar às vezes cobrador, é passageiro que reclama, é o ônibus que tá velho, aí o cara tá dirigindo, chovendo dentro do ônibus. Olha isso, Renato. Choveram mais dentro do ônibus que fora. E aqui? Você tá na loja, Tiago? Tiago, vou te falar um negócio. Nesse momento de chuva aí, de frio, eu só consegui lembrar do você. Imagina esse povo do ônibus. O cara mais frioreto que eu conheço é o Tiago Reis. Se você estivesse nesse busão aí, meu filho. E diz que essa semana o frio vai vir com força, viu, Renato? É, tá falando que vamos fazer 5, 4 graus. Aqui no Tiago, em Minas Gerais? Vai dormir que nem aquele o óleo, né? Com um toquinho assim. Todo empacotado. Eu sou frioreto. Já até arrepiei aqui. Acho que esse ar condicionado aqui tá meio frio também, viu, Gui? Tá meio gelado. Sobre o negócio do ônibus aí, gente. O DR... Aí, ó. É, meu luta. O DR diz que vai fazer o quê? Notificar a empresa. Essa empresa deve ter uma sala só pra guardar a notificação do DR. Que é tanta multa e notificação que ela toma que não muda nada. É mais uma notificação lá no bairro nacional. Deve ter uma montanha gigante lá, né, rapaz? Ô, Renato, a galera manda vídeo pra...